E aí pessoal, mais uma jogabilidade do jogo World of Warship. Agora utilizando o cruzador, vou tentar jogar novamente. Lembrando que existem dois tipos de batalha, que é um é PVP e outro que é o modo cooperativo. PVP é quando você joga contra pessoas humanas e modo co-op seria o modo cooperativo, em que você joga contra os bots. Então eu alterei aqui a jogabilidade e eu escolhi o modo cooperativo para tentar jogar contra os bots. Então ele já começa assim. Bom, até chegar assim, esse mapa vocês podem ver que bem no centro do mapa, na parte direita inferior, ele possui assim três círculos em branco. Então você tem que conquistar esses círculos, então você tem que ir com o seu navio naqueles pontos específicos e capturar. Mas como é que é feita a captura? É simplesmente você ficar circulando dentro de um certo período, né, nos círculos, e que você consegue capturar, né. Se tiver um ou mais, dois ou mais navios, essa captura é um pouco mais rápida. Mas é lógico que em contrapartida o seu inimigo também vai fazer a mesma coisa, né. E confronto você vai ter assim, aos montes. Então, eu gosto assim, dos cruzadores. Existem o battleship, os cruzadores, destroy e depois tem os porta-aviões, né. Mas na parte de navios, né, os battleship, os battleship, eles são grandes, pesados. E realmente eu não gosto muito porque ele é muito lento, né. Então, ele é muito vulnerável contra torpedos e aeronaves. O cruzador, ele fica no meio térmico. Ele possui assim, uma boa distância. E você consegue dar uma rajadada de tiros. A recarga dele também até aqui é rápida. E possui uma dobrabilidade assim, média, né. Os destroyer, eles são um pouco mais rápidos. Mas aqui, a desvantagem dele é que eles são um pouco fracos. Ou seja, ele consegue aguentar menos tiros. Então, se você tomar um tiro assim de um battleship, tira muito sangue e ele morre com muita facilidade, né. Então, eu tô tentando aqui a jogabilidade. Então, dessa segunda vez, vocês podem ver que eu já tô conseguindo uma taxa de acerto um pouco melhor. E já entrei aqui no círculo e já aparece assim a captura do tempo. Já tá ocorrendo o tempo, né, da captura. Nossa! Pra você aumentar esse campo de visão, é só você apertar o shift uma vez. E ele utiliza o modo binóculo. Então, eu gosto de utilizar esse modo binóculo. Aê! Que auxilia bastante. Mas se o barco, ele estivesse muito próximo, talvez não é recomendado você utilizar o modo binóculo. E você também pode ajustar o zoom desse modo binóculo, utilizando o scroll do seu mouse. Pra frente ou pra trás, né. Então, ele aumenta ou diminui o campo de visão, né. O zoom, né. É, acho que dessa vez, pelo menos, eu tô conseguindo ter uma boa taxa de ataque, né. Talvez por ser um bot, não sei. Aê! Maravilha! Então, se vocês forem ver, assim, vale a pena você treinar no modo cooperativo, que é contra os bots. Porque, assim, eles não desviam muito, né. Então, você consegue ter uma taxa de acerto, assim, bem bom. E serve, assim, mais pra você treinar o tiro. Mas, com um player humano, os caras começam a mudar a rota, acelera, para. Então, o negócio é um pouco bem mais real e bem mais difícil você acertar, né. Então, vamos ver. É, realmente, tô conseguindo acertar bem, né, nessa jogada. E é bom, também, você não fica muito pitolado nesse modo binóculo, porque... Ai, caramba, eu tomei um torpedo. Então, vocês podem ver lá no canto direito, tem o número 1, o número 2 e o R, né. Ah, caramba, eu tomei outro. Será que eu tomei? Não sei. O número 1 serve pra você utilizar o tiro pra navios, assim, de médio e grande porte, né. E a munição número 2 é aquele tiro perfurante. Então, vale a pena você utilizar pra barcos pequenos, né. Então, você pode alterar esse tipo de munição. Você vê que tá pegando fogo no meu barco. Pra você apagar o fogo, você tem que apertar o R, mas esse que eu já tinha utilizado anteriormente. Então, ele tem... você tem que aguardar mais 47, 46 segundos pra poder utilizar isso novamente, né. Aí, deixa eu destruir ele aqui, que tá bem chato. Aê! Conseguimos. Então, esses aqui são alguns macetes, assim, que vale a pena. Consegui uma boa grana e 339 de estrela. Essas estrelas, você acumula pra você poder fazer upgrades na sua embarcação. E também pra você poder comprar o próximo barco. Então, você tem que ir utilizando o seu barco, né. Fazendo várias batalhas e acumulando essa experiência pra você poder comprar o próximo barco. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E aguardem os próximos episódios. Falou! E aguardem o próximo barco.